Bem-vindo a mais um vídeo do seu canal de notícias o Mineiro News, se inscreva e deixe seu like e ative o sininho para ficar por dentro das notícias. A Fazenda 14, que está prevista para começar em setembro de 2022, terá caixês entre R$ 70 mil e R$ 150 mil, de acordo com a popularidade do participante. Lembrando que isso representa um aumento expressivo em relação ao valor que foi pago pela Record aos participantes de A Fazenda 13, a ideia é garantir, com folga, um elenco de sucesso. De acordo com informações do colunista André Romano, do Observatório da TV, não haverá anônimos no programa, como foi anteriormente cogitado pela imprensa. A estreia já foi marcada para dia 13 de setembro. Até lá, é claro, muita coisa pode mudar e acontecer. No momento alguns famosos já estariam em fase de pré-contratação pela Record. Ainda não há certeza de que ex-BBB estão na mira dos diretores da TV Record, mas, por enquanto, nenhum deles estão aparecendo em listas de mais cotados. Maria, que foi expulsa do BBB 22, chegou a falar da possibilidade de participar. Não há movimentos para chamar grandes nomes da nova edição do Big Brother, mas outros ex-participantes do reality já vêm sendo cotados, é o caso de Kerline, primeira eliminada da edição 21 que já teria até assinado o contrato com a TV Record na época. Ana Mária, outra ex-BBB, também entrou dessa vez na lista, assim como Angélica Ramos, que participou da última edição de No Limite, e Arthur Piccoli, que esteve no BBB 21. Além desses, outros famosos que está fazendo parte da listagens para entrar, Natália Lucena, que é modelo, Mirella Santos, uma das gêmeas lacração, Léo Picon, que é irmão de Jade, Raquel Guarini, conhecida por ser bicampeã da dança dos famosos, Deolane Bezerra, o influenciador Álvaro Charo, o ator Cirilo Luna, Samy Lee, ex-mulher de Pion, Jesus Luz, Latino, Lucas Guimarães, Márcia Felipe, Nana Gouveia, Aline Campos e MC Carol. E esse foi mais um vídeo do Mineiro News, te vejo no próximo, até lá.